Fala galera, tamo ai ó, queda livre escola de paraquedismo no São Maurício, to buscando uma mulher aqui do todo mundo Super ultra mega corajosa, a Marilda e ae Mais uma vez bem vindo a Marilda e o São Maurício, diz pra rapaziada a coisa mais importante do salto que você tem que fazer Tá vendo galera, super fácil cara, muito fácil, vamos lá se divertir? Bora, bora, demorou Mas antes não vamos fazer o que esses dois estão fazendo ai ó, vamos treinar um pouco desse salto, ta bom? Mas apresenta pra mim quem veio com você ai Tá, vamos lá, meu filho, meu sobrinho Aqui Marilda, deixa eu passar Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri